Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, hoje vai ser um vídeo mais informativo, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente aproveita o brócolis todo. Vocês que compram brócolis na feira, não deixam eles tirarem nem a folha, geralmente as perguntam, quer tirar a folha, vocês falam não. Por quê? Porque com a folha dá para você estar fazendo ela refogada, igual couve refogada, rapidinho lá na frigideira, para não estar perdendo nutrientes, mas dá também para fazer salada, né, das folhas do brócolis, ela está com as folhas bem verdinhas, dá para você estar aproveitando, né, as folhas, e vocês aproveitam os talos também que eu vou estar ensinando, e o brócolis você aproveita inteiro, você vai soltando as pétalazinhas dele assim, ó, ó, e você vai preparar uma água, assim, e vai colocar vinagre, pessoal, vinagre comum, ó, esse vinagre comprado, porque o meu vinagre caseiro eu uso mais é para consumo mesmo, e esse daqui, o vinagre aqui eu compro para fazer limpeza na casa, né, ele atua como um bactericida aí, né, e ele ajuda a estar limpando aí, e ele também para limpar a casa, para rouber uma beleza. Então você vai tirar as suas, né, suas florzinhas assim, ó, as arvorezinhas que a gente fala, né, e vai estar colocando na água, desse jeito assim, ó, coloque ele imerso, depois que ele subir, não tem importância, o importante é que ele vai ter que dar uma, você vai ter que imergir ali nessa água aí, aí depois vocês enxaguam, e a maneira de preparar eu vou estar explicando, mas o intuito do vídeo é ensinar que dá para aproveitar tudo do brócolis, ó, vocês cortam, e vocês colocam aí de molho na água, aí depois para usar dessa água aí, vocês dão uma enxaguada, para quem vai fazer cozido no vapor, né, dá uma enxaguada, passa lá e coloca para cozinhar no vapor. Pessoal, eu vou estar ensinando para vocês como que prepara o brócolis, pessoal, não é um, vamos dizer assim, um vegetal que vocês tem que estar cozinhando em alta temperatura, porque a gente perde várias, várias, né, propriedades do brócolis, o brócolis tem várias propriedades, né, tem vários antioxidantes aí, o brócolis faz bem para juntas, ele é espetacular para a mulher grávida, né, porque a mulher grávida no momento de gestação, ela perde muito cálcio, né, ferro, e o brócolis é rico em ferro, em cálcio, né, ele faz bem para a criança, para a gente, para os idosos, né, porque ele ajuda aí, né, ele ajuda nas articulações aí, o brócolis, para quem quer estar fazendo, pessoal, vou explicando, falando da vassamina, vou explicar que eu aproveito todo o brócolis, até o talo dele, mostrar para vocês. Então, como eu estava falando, o brócolis tem beta-caroteno, né, então ele faz muito bem, né, para as vistas, e pessoal, ele ajuda na prevenção de células cancerígenas aí, né, porque ele tem vários antioxidantes, né, o brócolis. Então, o brócolis tem várias funções, e para quem está fazendo o regime aí, como ele é rico, né, ele é, a porcentagem dele de fibra é bem alta, ele, quando você está consumindo ele, que mesmo que você vai consumir com arroz, que tem bastante carboidrato, porque o carboidrato do brócolis é bem baixo, a taxa é bem baixa, cada 100 miligramas, se eu não me engano, é, ele contém, acho que é 2 gramas, não sei o que, de carboidrato. Então, como ele contém muita fibra, vocês colocam ele como uma mistura, mas como se fosse o prato principal, você consome bastante o brócolis, né, e aí ele vai ajudar, né, para quem está fazendo o regime, a pessoa não vai comer tanto carboidrato, vai estar consumindo esse vegetal, que 100 gramas é muito, pesa bastante, é, vem bastante caso, né, você está colocando na sua alimentação aí. O brócolis faz bem para a vista, pessoal, ele é rico em vitamina A, né, ele tem várias, né, várias propriedades, o brócolis faz bem para o estômago, gente, o brócolis, ele, a gente fala que o brócolis e o inhame são refeições completas aí, né, porque ele contém várias, as propriedades dele e vitaminas e minerais são altas no brócolis, né. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou descascando aqui, não sei se você está dando para ver, o meu, aquele talo, o grosso do brócolis, ó, vocês não perdem, isso aqui dá um excelente refogado. E como você pode estar fazendo o seu brócolis? Pessoal, você pode estar dessa forma aqui, ó, se você bater ele no processador, no liquidificador não, mas no processador, faz aquele, ó, sabe o arroz de couve-flor? O brócolis dá para fazer, eu tenho essa receita aí no canal. Porque vocês selam ele rapidinho lá no, 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 na frigideira, né, porque para fazer a coxão dele, o cozimento dele, tem que ser baixa a temperatura, pessoal, é, rápido, para que você não perca as vitaminas, né, principalmente a vitamina C, né, que a vitamina C, a gente fala que a laranja, bastou abrir, ela já evapora, né. Então, para você não estar perdendo os antioxidantes, as vitaminas C dele, você, a coxão dele é rápido. Como que eu cozinho ele na água? Pessoal, eu coloco água para ferver, coloco uma pitadinha, mas é uma pitadinha mesmo de bicarbonato para a gente não tirar aquele, a cor dele, né, ele fica um verde bem, bem vibrante aí, né. E esse verde aí também, né, com essa clorofila aí, é espetacular, né. A gente sabe que o que é verde, tudo que é verde faz bem. Ó, vocês vão limpar, ó, quando você vê que tá grosso, tá, aquela parte dura, vocês cortam mais, até vir a parte macia, ó, que esse tá bem lá no pé, embaixo, ó. Quando você tirou essas cascas duras, essa crosta, essa crosta aqui dura deles, ele é molinho, pessoal. Quando você cozinha o brócoli lá na água, como que eu preparo o meu brócoli? Geralmente eu faço ele salteado na frigideira. Pessoal, vocês podem estar comendo ele cru também. Se você bater lá no processador, faz igual aquele arrozinho de couve-flor, arrozinho de brócoli, você faz uma salada, que é uma delícia também, aí você não perde propriedade nenhuma. Mas, para quem não gosta, como que você cozinha? Você vai pôr a água lá para ferver, põe uma pitadinha lá de bicarbonato, pessoal, só para ele não perder a cor, isso que minha mãe que ensinou. E é dois minutos, pessoal, de um minutinho a dois minutos. A água tá em bolo só, tem que tá fervendo lá, borbulhando lá. Borbulhando, você coloca o brócoli lá, deixa dois minutinhos. Dependendo do brócoli, dois a três minutinhos. Você vai tirar ele, a hora que você vai consumir, você pode consumir como salada, ou saltear ele no alho com azeite. Você põe um pouquinho de azeite lá na forma, dá uma leve douradinha no alho, coloca ele lá e só vira, não cozinha, só dá uma virada nele lá. Gente, o brócoli tem vários, olha, para fazer, tem vários pratos aí. Ó, você corta ele assim, ó, na hora que você colocou o brócoli lá para cozinhar no vapor, você tira o brócoli lá com dois minutinhos, três minutinhos. Você tira, joga ele na água fria. Porque o que você faz na água fria? Quando você tira, ele continua cozinhando. Lá da água, quando você tira ele da água quente, lá fervendo, ele continua no processo de conquistão. Continua cozinhando. Para você não perder propriedade nenhuma, você tira ele da água quente e joga numa água fria. Pode pôr um gelo na água, joga na água fria. Quando a gente leva um choque e o corpo não retrai, a verdura é a mesma coisa, pessoal. Ela vai retrair, então ela não vai perder propriedade, ela vai retrair. Aí ela vai dar uma leve esfriada, aí daquele processo você pode estar congelando, fazendo... Eu não gosto, eu praticamente não gosto de congelar brócoli, essas coisas. Mas, para quem mora sozinho, às vezes um brócoli é muito, vai fazer... Mas, pessoal, é assim. O brócoli, depois de cozido, que você fez esse processo todo, que você cozinhou, jogou na água fria, deu um susto nele, você separa ele, deixa ele escorrendo lá, e aí você pode colocar numa geladeira, ele tem que estar sequinho, três dias, pessoal, na geladeira. Então, uma cabecinha de brócoli assim, dois dias você está comendo, porque o brócoli é uma delícia. Você come ele em dois dias. Eu praticamente não gosto dele congelado. Então, eu faço esse procedimento. E as folhas aqui, ó, eu vou estalavando. Essas folhas eu vou estalavando. Eu separei aqui, coloquei tudo junto. Esse estalo aqui, o que eu faço com esse estalo? Pessoal, eu faço o suco do brócoli. Pessoal, sabia que o brócoli tem uma propriedade aí, que ele ajuda o nosso corpo a não absorver aqueles raios UV do sol? Por isso que muita gente vai pra praia, vai, vou tomar um suco verde, vou tomar um suco de brócoli. Porque ele protege a nossa pele contra os raios UV, né? Ele tem uma propriedade que ele protege mesmo. Então, o que você faz com esses estalos aqui, ó? Você vai lavar, né? E você vai bater e vai fazer um suco. Então, o brócoli você aproveita todo. Aqui você tira as folhas. Esse talo aqui, você pode estar guardando na geladeira. Uma quantidade dessas, dá pra estar fazendo uns três sucos aí, de manhã pra vocês, né? No jejum, pra tomar nos jejum aí de manhã. Você limpa a folha, tira a folha, você faz salada, faz cozido. E os estalos, você está podendo fazer o seu suco verde de manhã aí, ó. Juntamente com um pouco da folha de couve aí. E pra estar ajudando, vocês podem estar colocando também um pedaço de cenoura, um pedaço de pepino. O suco verde fica a critério de cada um, pessoal. O brócoli com pepino e cenoura, ó, show! Fecha aí o suquinho verde pela manhã. Então, pessoal, esse é o meu vídeo. É um vídeo mais, como você vê, um vídeo mais informativo aí. Pra quem vai limpar um brócoli, às vezes as pessoas jogam as folhas fora, jogam os talos fora. Não, o brócoli dá pra você estar aproveitando ele praticamente tudo. A única coisa que você perde é essa parte que você descasca aqui, o talo, né? Do talo, que essa é uma parte dura. Mas se você quiser fazer o suco, o que ele dá também? Porque você vai bater e vai coar. Então, o brócoli, esse daqui, você faz um cozido. Esse aqui você aproveita. A hora que você cozinhou o brócoli lá, você faz um... Joga ele, cozinha na mesma água lá que você cozinhou o brócoli. E você deixa ele uns três a quatro minutinhos, tira e faz um refogadinho. Sela lá com alho e uma cebola lá no azeite, que fica uma delícia. Então, o brócoli a gente se aproveita todo. Então, pessoal, quem gostou do vídeo aí, dê um joinha. Compartilhe com outras pessoas, pessoal. E se inscreva no canal, para o canal possa estar crescendo. Para que eu possa estar trazendo mais e mais vídeos de informações pra vocês e de receita. Então, tchau e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, tchau e até o próximo vídeo.